Meu Deus do céu, olha esse cara aqui, gente Me respondeu, meu Deus do céu É, meu Deus do céu Esse cara aqui, ele é coach É coach Ele, eu acho Vou te falar Quem não gosta de segunda-feira é um louco preguiçoso Calma É um louco preguiçoso Quem não gosta de trabalhar na segunda-feira Beleza, vamos partir daí, né Vamos partir daí Vamos partir daí Falando como se todo mundo trabalasse com o que gosta, né Eu odeio gente que come cá Falar que você tem que investir na bolsa E que seu dinheiro não rende na poupanca Tenho vontade de arrastar a cara no chapisco Ah, irmão, eu não gosto de... Não gosto de... Não gosto de gente que fala que segunda-feira Tem que ser gostada Senão você é um louco preguiçoso Qual é? O maluco não é coach, analista Eu sei lá que porra que ele é, caralho Ele pode ser analista de CNPI Ele pode ser o caralho Ele só não é uma pessoa que pensa, pô Não é? Não é? Desculpa, mas não é? É dia de recomeço Reforçar o plano Ajustar o percurso Reafirmar a positividade É dia de recomeço Reforçar o plano Ajustar o percurso Reafirmar a positividade Fazer a manutenção das ideias E buscar inspirações Se você fala isso aqui Pra pro reto Pra um cara Que trabalha como caixa de supermercado E odeia o trabalho dele Pô, irmão Não tem como você Ficar indignado E tomar um soco na cara Entendeu? Não tem como Se você fala pra um cara Que odeia o trabalho dele Trabalha como caixa no preso Nick Nada contra o preso Nick Só porque o cara não gosta de ser caixa Mas é o que tem que fazer, irmão É o que tem que fazer O... João Cláudio Você odeia segunda-feira, João Cláudio? Você é um louco preguiçoso, João Cláudio Sabe por quê? Porque segunda-feira é dia de recomeço, João Cláudio Dia de reforçar o plano Ajustar o percurso Reafirmar a positividade Fazer a manutenção das ideias E buscar inspiração Porra! Se o João Cláudio Não lanha um na tua bochecha Ele é maluco Caralho, irmão Pelo amor de Jesus Cristo, cara É o meu dia preferido e mais produtivo Ainda dá tempo Coragem, vai Vai pra puta que te pariu, caralho Tá de sacanagem Pelo amor de Deus Ah, eu falei Você só pode tá de sacanagem Se eu torcesse pro Botafogo Também odiaria segunda Puta que pariu Meu Deus do céu, cara Caralho Você tá de sacanagem, cara Eu não vou responder Meu Deus do céu E ele se retuitou Ele se retuitou Esse de... Porra Caralho Ele se retuita a todo momento Meu Deus do céu Se retuitou daquilo aí Ele se retuita em tudo, né, mano Caralho Que infeliz Enfim Era só isso mesmo, irmão Só queria Despejar esse meu ódio Que não é gratuito, né Não é nem um pouco gratuito É o Rafa Figueiredo Falando Meu Deus do céu É o Rafa Figueiredo E o Rafa Figueiredo E o Rafa Figueiredo